Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma atividade com as nossas vogais? Hoje nós vamos escrever o A, E e O, U com a letrinha cursiva, a letrinha de mãozinha dada. É mesmo! Tem letrinhas que dão as mãos, vocês sabiam? E juntos elas formam palavrinhas. Então, vamos começar? Primeiro você tem que escrever o seu nome. Você vai precisar de um lápis e uma borracha. Eu vou utilizar a minha caneta, senão você não consegue ver o que eu vou escrever. Mas você vai fazer a atividade com o lápis. Combinado? Se você fizer de caneta, você não vai conseguir apagar. E aí, se você precisar fazer algum ajuste, como é que vai ficar? Então, façam de lápis combinado, quando vocês estiverem maior e conseguirem escrever todas as letrinhas bem bonitinhas, aperfeiçoando cada vez mais com a nossa prática. Aí você vai poder escrever de caneta, tá bom? Então, vamos lá! Escrevam o seu nome, eu vou escrever o meu. Quem souber, pode fazer o sobrenome. Aqui embaixo, nós vamos colocar a data. Você vai pedir ajuda para um adulto para colocar a data de hoje para você. Utilizando dois números no dia, dois números no mês e quatro números no ano. Quando vocês fizerem a atividade do calendário, vocês vão começar a entender como é que a gente preenche a data. Mas, por enquanto, o adulto pode fazer isso para você. É a única parte da nossa atividade em que o adulto pode participar. O restante, você tem que fazer sozinho. Vamos lá? Aqui nós temos a letrinha A e a letrinha I. Olha só! Essa é a letrinha A e essa letrinha I. Diferente, não é? Eu vou explicar para vocês como é que faz. Eu vou utilizar o meu quadrinho para poder te explicar de maneira mais fácil. A letrinha A é uma bolinha com uma perninha. Essa é a letrinha A de mãozinha dada. Viram? Muito fácil, não é? Agora, a letrinha E. Você vai subir, virar e descer. Essa é a letrinha E na letra cursiva, que é a letrinha de mãozinha dada. Agora, a letrinha I. Sobe, desce na mesma linha e coloca um pinguinho. É, a letrinha I de mãozinha dada tem um pinguinho em cima dela. Depois, vem qual vogal? O. A vogal O não muda muito, não. Você vai fazer uma bolinha do mesmo jeito. Só que ela vai precisar de uma perninha bem aqui no meio, cortando ela. Viram? Este é o O. E, para terminar, a letrinha U. Sobe, desce, sobe, desce. Escrevemos A, E, I, O, U. Viram? Agora, vocês já conseguem fazer a atividade. Vamos lá. Na nossa folhinha, tem a letrinha A e a letrinha I, que forma a palavra AI. Esse já está feito. Agora, nós vamos fazer o da frente. Vocês lembram qual é essa letrinha? O. E essa? I. Vamos juntar? Faz a letrinha O, a bolinha e corta no meio. Viram? Aqui, de mãozinha dada, você vai subir, vai descer e vai puxar a perninha na frente. Você formou o I. Sobe, desce e puxa para frente. Coloca o pinguinho. Você escreveu OI. Viram só? Não é difícil. Ficou muito bonito. Com o tempo, vocês vão ajustando e aprimorando e vão conseguir fazer cada vez melhor e mais rápido. Vamos fazer a palavrinha EI. EI. O E e o I. Sobe, vira e desce. E. Agora, de mãozinha dada. Sobe, desce e puxa. E faz o pinguinho. EI. Viram só? Está ficando muito bom. Aqui embaixo, nós temos o A e o O. AO. Vamos fazer a letrinha A, que é uma bolinha com uma perninha. E a letrinha O, que é uma bolinha com um tracinho no meio. Viram? Ficou bonito, não ficou? Mais uma palavrinha. A palavrinha OU. É a letrinha O, uma bolinha e corta no meio. E de mãozinha dada, a gente faz a letrinha U. Sobe, desce, sobe, desce, puxa a perninha. OU. Viram só? Mais uma. E, U. EU. Faz a letrinha E, sobe, desce e faz a letrinha U. Sobe, desce, sobe, desce. EU. Estamos terminando. Aqui tem a vogal I e a vogal A. IA. O I e o A. IA. IA. Viram só? A gente já sabe muitas palavras. Vamos escrever? Ui. Ui. Sobe, desce, sobe, desce. Fizemos a letra U. Agora, sobe, desce, puxa a perninha e põe o pinguinho. Ui. E para terminar, a palavra UÉ. Olha que tem um acento aqui. Esse tracinho se chama acento. Ele que faz o sonzinho do E fica mais aberto. Em vez de a gente falar UÉ, a gente fala UÉ. Viram? Precisa dele, tá bom? Então, vamos. A letrinha U. Sobe, desce, sobe, desce. E a letrinha E. Sobe, vira e desce. Pronto! Vocês terminaram mais uma atividade. Vocês estão de parabéns. E como fizeram tudo bem bonito, mesmo que você ache que não está tudo tão igualzinho da tia, está muito bonita a sua atividade, porque você está melhorando cada dia mais. E por isso, eu vou fazer muitas estrelinhas para você, porque vocês estão de parabéns. Um beijo, crianças, e até a próxima atividade. Tchauzinho!